O Conselho-Ministro é extraordinário e me preside o seu primeiro-ministro Tauru Matangrot e a sala auditório Kairala Xanana Guzmão. Ministério de Finanças Aitara Clarandili aprova o calendário de preparação, orçamento geral do Estado, Batina Grifungrua, Rua Nolo. Ministro de Reforma Legislativa Assuntos Parlamentares Fidelis Magalhães Hatete, calendário Hirakne. O Conselho-Ministro aprova o calendário para a preparação, orçamento geral do Estado, Batina Fiscal 2020. A proposta da lei é análise e reunir o Conselho-Ministro e a loram o Rua Nolo de Sena Guzmão por ano de julho de 2020. O Conselho-Ministro aprova o calendário. O calendário Hirakne, a MCI, precisa de consertar o Parlamento Nacional. Também proposta, lei, orçamento, FUN, não precisa de consertação do Parlamento. Além do primeiro-ministro, Toru Matangrua Comos, apresenta o Conselho-Ministro, CDC de calendário orçamental, Batina Grifungrua, Rua Nolo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.